Se você, por exemplo, fosse do SBT, com o contrato que você tem na Globo, mais o contrato do SBT, mais o poder que você tem em influência, você podia juntar a Globo e o SBT numa missura só. Eu acho que seria muito maneiro se você, com a expertise que você tem, apesar de não saber o que quer dizer essa palavra, você pegasse o seu contrato da Globo, mais o seu esperma do SBT, e juntasse tudo e fizesse uma grande emissora, uma grande família. Esse é o quadro GloBCT. Boa noite. Está começando o jornal GloBCT. E Silvio Santos assume o video show pela primeira vez e SBT ultrapassa a Globo. O novo programa é o video show do milhão. Maria do Bairro estapeia Maria do Céu, que tenta afogar Maria enquanto desliga os aparelhos de Maria Esperança. Todas nos Gigabyte lutando pelo... Cora... Cora... Coração del Cabecion. Coração del Cabecion. Estreia hoje nas telitas mexicanas, adolescentes, Malhação. Fechando, ira, chão de frota. Estarão juntos no novo programa, É de Casa dos Artistas. O programa será gravado na China e a emissora não emitiu passagem de volta. Sonho realizado. Pedro Bial será o primeiro entrevistado do programa Conversa com Maísa. O jornalista já está em tratamento para superar o medo das perguntas da menina prodígio. E Silvio Santos e Ana Maria Braga apresentarão o programa juntos no Globo ECT. O programa vai misturar culinária com escorrega, casa própria com papagaios e pegadinha com artesanato. O programa vai se chamar Marvoxê, Marvoxê. Silvio Santos cria reality com assistente de palco preso numa sauna. Mas Tiago Leifert erra a temperatura e frita Portioli. Por conta disso, Caldeirão do Rock é adiado para 2020. E a banheira do Ding Dong dá errado porque Gugu pega ovo de Faustão, por engano. A audiência despenca, mas Silvio Santos resolve com a estreia de Vale a Pena e Veros Chaves de novo. Participante explode churrasqueira do teste de DNA em cima de bailarina fazendo merchandising de salsicha nas danças dos anões famosos. Achou loucura? Tudo isso você verá no próximo Domingão do Ratinho. Boa noite. Você fará a minha voz e eu farei a sua voz e continuaremos a partir daí. Tá, só para entender. Eu faço... Você faz a minha. Tá. Eu faço você. Se eu aperto a campainha, é Tim Maia. Sacanagem. Não. Você faz a minha voz te entrevistando e eu faço a sua resposta te dublando. Tá bom. Tiago, conta para mim, como é ser gordo desse jeito? Bom, na verdade, eu não me considero gordo. Eu sou o homem que consegue aproveitar todas as coisas que a vida me dá e eu consigo assimilar e feio em mim pelo cor. Olha, eu não sei o que acontece, mas eu achei você levemente alterado agora. Voltando. Você já imaginou em, de repente, ter algum tipo de indústria? Olha, eu já imaginei ter várias indústrias, porém, eu não tenho verba para isso. Eu fico tão triste, eu fico tão infeliz. Desculpe, eu sou uma pessoa totalmente... Acho que estou com o FZ. Mas, enfim, voltei para cá. Eu, na verdade, penso em ter várias coisas no meu trabalho, mas eu fico muito chateada, porque em Massachusetts eu não tenho essa oportunidade. Qual é, garoto? Eu não acredito que você está aqui. Você tem certeza que você é capaz de poder me imitar? Você está me zoando. Ah, garoto, vai tomar. Opa! Que delicioso, um espírito me mandou a merda. Estou muito emocionada. Isso é muito maravilhoso. Eu gosto de ver o trabalho dos outros colegas, entendeu? Eu gosto de ver, porque a gente aprende vendo o outro fazendo. Eu curto assistir. Principalmente as pessoas que a gente admira, que a gente curte o jeito de fazer, eu gosto de assistir. Eu gosto também, mas em casa eu julgo. Falo, nota 7.5 para a tua cena. Não, brincadeira. Mas eu não sou muito de ver televisão, porque eu não tinha televisão mesmo. Eu era... Enfim. Ah, tanto problema que eu não quero nem falar. Eu quero saber o que você faria ou não em novelas nesse quadro Juliana Faz. Juliana, você rasparia a cabeça por uma personagem? Puta que pariu. É, aconteceu. É... Dependendo do personagem, sim. Sim. Mas, pô, tem que ser um puta personagem. É, eu também. Quero encortar meu cabelo Joãozinho agora, fazer uma franjona lá. A referência é linda, mas viu a cara da referência? Não combina com a minha. Deus me livre, vai destruir minha vida. É, as referências são umas top models, maravilhosas. Não, você é outra forma. Cara, eu fico, cara, não, meu irmão, eu tenho rosto masculino, eu tenho corpo masculino, eu tenho óculos masculino. Não vem colocar esse cabelo em mim, que eu vou virar um brotherzão maneiro. Você engordaria pra fazer uma lotadora de sumô, por exemplo? Nossa, eu tô me imaginando com aquela papada maravilhada. Juliana Pões. Ai, sabe, terceiro peito, aquele que fica no subaco. Eu tenho dois mil. É, eu engordaria, não sei se eu ia conseguir chegar lá, porque eu tenho dificuldade de comer a mais, assim. É, mas eu tentaria. Então, emagreceria pra fazer uma fakir apaixonada por Lima Duarte? Ai, o mais fácil é ficar apaixonada pelo Lima. É, ele é demais, cara, eu também amo muito. Amo? Eu também. Um beijo pro Lima, que não sabe nem que eu existo. Eu ia ter que tomar um monte de bola pra ficar magra, ficar magérrima. Aquela, tomar várias, ela não precisa ser mais proibidos, cara. Isso é tão bom. E aí, no médico, né, com um tarimbo, entendeu? Você faria cenas de amor meses com o Eddie Johnson? Isso é o grande futebol? Faria, faria. Faria, claro. Faria, faria. Gente, eu já fiz, nossa, eu já contracenei, eu tô de Ásia também. Eu não tenho o menor problema com essas coisas, não tenho problema nenhum com isso. Eu também não, mas o Eddie é... Vamos ver aqui, não, brincadeira. O Eddie é maravilhoso. Uma vez eu tava na festa na casa do Wolf, e quando eu vi, eu não sei se colocaram alguma coisa na minha água, espero ter sido... Quando eu vi, tava o Eddie Johnson na piscina comigo, colocando um anel escrito Deus e dizendo, você vai casar comigo. Eu falei, caralho, nem fudendo, o que eu tomei pra tá quase ficando com o Eddie Johnson numa festa? Você faria uma novela bíblica na Record? Essa temática eu não curto muito. Não que eu não... Eu amo a Bíblia, eu já li alguns textos. E eu dei a Record, aquela... Mas... Não, é que eu acho inviável fazer novela bíblica, não fica bom. A gente não consegue retratar aquela época, a gente não consegue retratar aquele tempo, aquela linguagem. Tem sempre alguma coisa pra denunciar, fica ruim. Eu achei um extintor do nada, mar vermelho, mas até um cara assim, parado. É difícil, eu acho que dá pra fazer um filme, porque aí você consegue retocar as coisas, é menos tempo. Agora, uma novela interna é muito tempo pra você, é muitos perigos durante o tempo. Você foi o não mais educado que eu já ouvi em toda a minha vida. Atriz na Globo ou dona do SBT, onde você apresentaria um programa como Silvio Santos, O Pais ou Repassa? Peraí, fala de novo. Atriz na Globo, eu tô na Globo, pá, vamos supor. Ou SBT, você é dona do SBT, de todas as empresas SBTs e todos os produtos... Só que você estaria em um programa com Silvio Santos chamado Pais ou Repassa, de torta na cara. Eu adoro, porque eu sou tão fã do Silvio Santos. Ele é maravilhoso. Meu sonho é conhecer o Silvio Santos, gente. Eu já pedi pra Globo. Me libera, deixa eu ir lá receber meu troféu imprensa. Acho que já são dois que estão lá acumulados. Eu não sei. Ele é maravilhoso. Eu pedi de novo aqui. Eu fui uma vez, mas ele não fazia ideia de quem eu era. Você pegaria Dengue pra fazer a Aedes aegypti, o filme onde você seria a primeira mãe do mosquito da Dengue? Não, cacete, não. Bacana. Faria uma novela de Amora Mautner, onde injetaria uma GoPro dentro do seu intestino. Amora Mautner com as novas tecnologias. A gente, uma sessão super rápida, põe uma anestesia, você não vai sentir uma GoPro enfiada no seu intestino, pra pegar o close dos atores ali, pelo seu intestino. Você abre a perna, pega um close de Humberto Martins, fecha. É uma nova tecnologia que a gente tá usando na casa. Nem fudendo, né? Bacana. Faria aquelas novelas no SBT que duram 10 anos, por exemplo? É, sei a minha resposta anterior, Liden. Bacana. Faria Gabriela contra Bibi Perigosa ou musical? Cara, faria. Incrível isso. Maravilhoso. Vamos pronunciar. Basta falar com Cláudia Raia. Você faria Ópera da Malandra com você e Sérgio Malandro no elenco? Cara, eu não sei se eu projetei até o final, porque o Sérgio Malandro é muito louco. Será? Gente, eu encontrei com o Sérgio Malandro no aeroporto um dia e eu quase perdi meu voo, porque ele é tão louco. Ele gruda nas atas dos aviões, ele é louco, cara. Ele é maravilhoso. Ele falava um monte de coisa, contava um monte de história, quando eu vi eu tava tomando uma cerveja com ele no aeroporto. E eu falei, caraca, eu perdi meu avião. Ele faz isso também, enquanto ele é todo dia de bobeira, passando na rua quando eu tava chupando o pau dele. Eu falei, gente, como é que pode, Sérgio? O que você faz com as pessoas? Que loucura. Você falou que faz meditação, eu espero que a meditação tenha te ajudado a melhorar a sua memória, porque esse é o quadro Tu Lembra, Exame? Esse microfone é fake, não vale nada. Que ótimo. A gente vai colocar só umas cançõezinhas aqui, só pra você ver se você lembra da sua própria. Ah, não. Vocês sabem que eu não lembro nada. Ai, vai. Então, por favor, primeira canção. Vocês não vão acreditar Não pode soprar. Na história que eu vou Não pode soprar. Quando encontrei um anjo Na minha rua Ele estava com os anjos botados Tinha os olhos azuis Cabelo cacheado De bludinho De bludinho Ele é meu velho E boné E boné Maravilhosa. Então, vamos ver a próxima produção. Calma. Essa primeira parte ali que eu tenho ali Encantado Ele é meu calvão e meu namorado Que gente, tudo ele ali, né? Ele tem a força Sempre a nota 10 E todas as moças E todas as moças aos seus pés E eu vou ficar com ele A vida inteira Não é só de brincadeira Maravilhosa, mas foi muito bem Foi incrível. Usando essa sua habilidade maravilhosa Em ganhar dinheiro Trabalhar e fazer felicidade Chegou a hora do quadro Entrevista com Merchas Bruno, você gosta de dirigir Ou você anda com motorista? Ah, eu ando com motorista Porque aí eu posso falar no telefone, né? Ficou tranquilão. Ah, é engraçado. Você quer um celular com GPS? Que dirige e faça ligações ao mesmo tempo? Chegou o Tele Roda Guiada Para as estradas de todo o Brasil Um telefone repleto de funções Para quem dirige sem olhar para frente E se você atropelar alguém O celular já identifica essa pessoa Liga para o trabalho dela E também avisa ela Para chegar mais tarde E a rapidez, gentileza, trânsito Tudo a ver, não é, Tatá? Com certeza, Brunila E o telefone Tele Roda Guiada Ainda assume todas as multas Incluindo o reboque Diário de depósito E eventuais problemas da justiça É isso aí Exatamente! E se você tiver que dar Um depoimento celular Tem, 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 tem Tele Roda Guiada Vai no lugar Permanecendo em silêncio Diante do juiz Olha que maravilha E se não compromete você Nem ninguém É bom demais Agora voltando aqui Essa entrevista Normalmente Você é muito bonito E não é à toa, né? Seu cabelo é especial Você faz alguma coisa de diferente? Antes eu só lavava Mas de uns tempos pra cá Eu descobri um tratamento capilar Do doutor Grisola! São comprimidos especiais Que tem todos os nutrientes Necessários Para o cabelo ficar assim, ó Grisalhão Igual a barba É Grisalho E com gotas de surf Você ganha uma prancha Uma prancha E vai poder fazer foto Self Surfando Maravilhoso Que coincidência Porque quando eu falo em comprimido Eu lembrei do meu agregador de comprimido Prensapil Pra você que como eu Tem que tomar vários comprimidos diferentes E tem medo de esquecer algum O Prensapil Junta todas as pílulas Num grande comprimidão Que você pode tomar de uma vez só Usando um garfo e faca É praticamente uma refeição Agora, Bruno Como é que você cuida da sua alimentação? Ah, minha alimentação É maravilhosa Super balanceada, Tatá É mesmo? Engraçado você falar isso, Brubru Porque eu quero falar agora De uma nova revolução Quando você fala em alimentação É o Ruminator O aparelho que reproduz Os quatro estômagos da vaca Caramba! Ruminator! Machiga, engole, digere Vomita dentro da sua boca E convida Parcialmente A comida digerida Pra que se ajustar os talheres? Pra que talher, garfo e faca Eu não tô enxergando porra nenhuma Tá difícil É, pra que? É, Ruminator É maravilhoso o Ruminator Incrível A gente agora já vendeu vários produtos Você já fez muitos personagens Muitas novelas marcantes E eu quero saber O que você já fez ou não Em novelas No quadro Checklist Novelão Já morreu em novela? Já morri, amor Já explodi em novela Porque não é apenas morrer É, tipo, cada hora Nessa novela é até de pecados Cada um Eu explodi E aí Romero Brito pega e faz um quadro É Já matou? Muitas vezes Dorre de Babel Era uma assassina Em série Eu amava E fez muito sucesso E começou também E depois tomou a novela toda pra si Eu sei Já andou de cavalo branco pelada? No amor, não Eu já fiz uma cena No Matou a Família e foi ao cinema Muito sexy com o cavalo Com o Neville de Almeida E eu comecei a fazer meio um balé Porque a dança sempre me salva Quando não tem o que fazer Eu danço Eu já tava com problema com o cavalo Eu amo o cavalo Você tem que contar desse cavalo? Eu gostaria Nossa, uma loucurinha o cavalo Ah Porque olhando ele se parecer Sabe, assim Ao longe Já foi traída? Super Não, em novela Ah, em novela? Também Já beijou Antônio Fagundes? Já, horrores Já sentiu uma ereção em cena de alguém? Tá gravando e você fala Opa, o boom chegou Já É Já e aí fica aquele clima Fica aquele Comigo os homens Nada Nada acontece Eles ficam totalmente normais Mas não é comum também Porque tem muita gente Então é complicado Já chutou na bailarina? De sacanagem Fez um negócio Chutou a cabeça dela E continuou dançando normalmente? Não, chutei Mas sem ver que chutei, né? Sem querer É, porque eu sou uma pessoa imensa Como eu falei Negócio de espaço Então eu era Eu demorei pra entender O espaço que eu ocupava Então eu derrubava muita coisa Depois é que eu fui perceber O espaço que eu tomo Sabe? Cláudia Rechegor, como você sabe Destruíram sua mobília? Exatamente Tipo isso Já beijou mulher em novela? Já beijei mulher em cinema Luizze Cardoso No caso Que eu sonhava o quê? Com a língua dela Mas porque É uma delícia Uma delícia? Não, amor Porque eu tinha Já era muito amiga dela Já tinha feito Par Romântico Tonhão E a personagem Da Luizze No TV Pirata E tinha intimidade com ela Falei Amor, não tá dando pra mim Vou beijar você Tô sonhando com a tua língua Tá difícil pra mim E eu fiz uma coisa horrível Porque eu vim vindo Beijei ela muito mal É péssima a cena, inclusive Eu venho vindo com a mão Assim, quando eu chego No peito dela Eu desvio O que que é isso? Mais com a mão Eu tipo, desviei E continuei Eu não quis Eu não quis, amor Eu não sei Aconteceu ali Eu já beijei uma amiga minha Também, uma vez Numa cena não E rio E a gente ficou esquisita depois Ficou meio esquisito, sabe? Tudo bom, Tatá? Beleza, Luizza? Tranquilo? Pô, saudade? Eu também, meu irmão Mas sabe quando ficou Uma coisinha no ar Que eu falei E até hoje eu sofro demais Você já fez cena na banheira Sensualizando? Super Eu fiz uma cena na banheira Com o Luiz Nesse mesmo filme Esse filme é uma loucura Tava eu, ela E uma galinha viva Falando, recitando Poesias de James Joyce Poesias eróticas de James Joyce E aí E aquela galinha se debatendo E eu dizia Gente, vamos, roda Vamos, vamos na ação Por que que não roda? Por que que não roda? Não, Neville de Almeida Foi fazer o canal do Dente Eu falei Como assim, gente? E a gente aqui na banheira Na banheira Com Luiz Nua e uma galinha Maravilhosa Que cena incrível